A Previdência perde, eu disse perde, 56 bilhões de reais por ano com fraudes e erros. O valor equivale a 30% do rombo que o governo prevê para o INSS em 2017. A reforma da Previdência é uma das principais promessas do governo de Michel Temer e é uma das votações que tem gerado mais expectativas dentro da ala política. A justificativa para reformar as leis da aposentadoria é o rombo da Previdência, um valor estimado em mais de 185 bilhões de reais, segundo o governo, caso a reforma não seja aprovada. Mas um dos motivos para esse rombo nem é a falta de atualização das leis, conforme a expectativa de vida do brasileiro, são as fraudes e os erros que desperdiçam os recursos da Previdência. Um levantamento do Tribunal de Contas da União revelou que a cada 10 benefícios concedidos, um é pago indevidamente, na somatória, um rombo de 56 bilhões de reais por ano. Sem essas irregularidades, o déficit da aposentadoria seria 30% menor. O TCU aponta que os recursos já são escassos e que a cada centavo desviado, deixa de ir para quem realmente precisa, além de onerar o sistema para todos os contribuintes. A Polícia Federal vem investigando diversos esquemas de fraude no INSS e o relatório do TCU cruza as informações do Ministério Público e do Ministério do Desenvolvimento Social. Nos próximos dias, o presidente Michel Temer deve começar um movimento de punição aos deputados da base governista que foram considerados infiéis por votarem a favor da denúncia contra ele na Câmara. A expectativa agora é de quem vai herdar os cargos que esses parlamentares ocupavam. Na política, é toma lá, dá cá. E essa troca de farpas pode sair muito caro. Quando a denúncia contra o presidente Michel Temer foi parar no Congresso Nacional, ainda na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, era a hora de quem estava em cima do muro se posicionar. Mas alguns parlamentares desceram para o lado do muro diferente do próprio partido. Teve deputado da oposição que votou a favor do presidente. Mas, para o governo, o problema mesmo foi quando deputados da base votaram para que Temer fosse afastado e investigado. Na hora, o problema foi resolvido com simples mudanças, 17 para ser exato. Quem não estava fazendo papel de aliado foi jogado para escanteio e substituído por quem somaria votos contra a denúncia. Vitória garantida. Mas, no plenário, todo mundo teve voz e voto. Aliás, em números, mais de 100 que contabilizariam a favor do governo votaram contra Temer. E quem achou que o resultado positivo apagasse da memória os votos contrários da própria base que o presidente recebeu estava enganado. Os deputados do Centrão começaram a pressionar o Palácio do Planalto a punir esses chamados traidores, justamente para herdarem os cargos. O Centrão chegou a ameaçar o governo, prometendo não apoiar a reforma da Previdência na casa. Aí não teve jeito. A punição veio agora, duas semanas depois da sessão que livrou Michel Temer do Supremo Tribunal Federal. Cerca de 30 nomes estão em análise para serem exonerados dos cargos. A dúvida é de como o governo deve se comportar com o PSDB, que era considerado o principal partido da base e que orientou os membros a votarem a favor da denúncia contra Temer. Acompanhe agora o plantão da redação. Olá, uma loja de departamentos do setor de varejistas está com 200 vagas abertas de emprego em um shopping de Taubaté. Os interessados devem mandar um e-mail para rhbrusque.com.br ou deixar um currículo no balcão de informações na entrada principal do Shopping Via Vale, que fica às margens da Via Dutra no sentido Rio de Janeiro. A FUVEST abre inscrições para o vestibular 2018 da USP. São 8.402 vagas disponíveis e a taxa é de R$ 170,00. As inscrições seguem abertas até o dia 11 de setembro. Para os candidatos com deficiência, é preciso informar as necessidades de adaptação da prova no momento da inscrição. A primeira fase será no dia 26 de novembro. O manual do candidato já está disponível no site fuveste.br. Fique agora com a previsão do tempo. Em São José dos Campos, a mínima será de 12 e a máxima 24. A parecida, a mínima 14 e a máxima 26. Caraguatatuba, a mínima 17 e a máxima 23. Em São Paulo, a mínima será de 12 e a máxima 24 graus. Fique agora com a última parte da entrevista de hoje. Bom na escola é bom de bola. É o assunto de hoje aqui com o Jefferson Aparecido, fundador do projeto, junto com o Anderson. Anderson não pôde vir, mas veio o nosso Jefferson, que está nos contando detalhes, as dificuldades. O pessoal pode ajudar? Pessoal que está aí em casa, lá, assistindo e tal, será que pode ajudar? Dá uma bola, dá um uniforme de esporte. Sim, sim. O projeto, a gente fala que... Passar a ser contribuinte do projeto. Sim, contribuinte, voluntário. Aquele que quer ajudar alguém, quer ser um voluntário, ele pode também estar todos os sábados de manhã. A gente inicia às 8 horas da manhã, lá no bairro, no campo do lado do CRAS, no Araretama. Não tem erro. Você entrou, já está do seu lado esquerdo. E se você quiser doar alguma coisa, você pode entrar no Facebook, Bom na escola é bom de bola, e tentar contactar lá, que alguém vai responder, tudo certinho. Ah, um professor, né, que queira dar reforço escolar. A gente precisa muito de professores, pedagogos. E o reforço escolar não é no sábado, é na terça-feira à noite, do lado do depósito do Toninho, no Araretama, às 7 horas da noite. Então, também pode contactar a gente, que a gente precisa, sim, de voluntários, para estar nessa linha de frente aí. É o Toninho do Araretama. É, do lado. Foi vereador na cidade de Pindo, hoje em dia ele está se dedicando mais aí, realmente, a essa área social e aos projetos dele próprio, né? Sim. Está correndo atrás aí do tempo dele. É, do lado tem um terreno, né, que é até de uma igreja que você deu para a gente. Então, a gente consegue estar dando os reforços escolares ali. Bom, para a garotada participar disso, além de ter boa nota, o que precisa fazer? Querer, né? A gente fala que ele precisa ir lá. Como a gente ainda não está afundado nas leis certinhas, por causa que a ONG não foi aberta, então a gente ainda está fechando o número certo de garotos. Então, ele pode estar indo lá, 8 horas da manhã, para treinar, e a gente vai fazer a inscrição dele, vai colocar o nome, tem uma ficha de inscrição, depois para o pai estar assinando, tudo certinho, para ele poder estar entrando no projeto e depois ele apresenta as notas escolares para a gente. É uma outra coisa também que a gente não entende, né? Um projeto social está suprindo aí uma lacuna da administração pública e a burocracia é igual como se fosse uma empresa lucrativa. Pior, né? Pior, né? Pior, porque o terceiro setor é muito difícil. Deviam ter aí um setor, os municípios, o Estado, enfim, para orientar, para ajudar, até disponibilizar profissionais de contabilidade e direito para dar o primeiro impulso, né? Sim. Até a ONG vingar. Sim, verdade, né? Igual nós queremos, temos até, ver se marcamos uma reunião com a FUNVIC para realmente mostrar o projeto e a ideia e mostrar para as pessoas que isso é bom, né? Porque como é um esporte muito popular hoje, tem mais de 200 crianças que, olhando como a visão das pessoas falam, meu, não vai chegar em lugar nenhum, porque é filho de pobre, é filho de usuário de droga, mas que a gente quer mostrar que sim, eles vão chegar. A gente tem bastante depoimento de pais lá, o como melhorou na escola. Trabalho preventivo, né? Para evitar que a criança também siga o mesmo caminho, né? Sim, sim, sem dúvida. E eu acho que você bateu no endereço certo, viu? Eu não tenho procuração do professor Luiz Otávio, não, mas é uma pessoa que tem realmente uma capacidade empreendedora nesse campo, então, aí de ação social fantástico. E no esporte, principalmente, né? A FUNVIC apoia aí a seleção de masquete e está sempre presente no vôlei, né? Está aí atuando. O ciclismo é realmente uma frente importante. Então, a gente quer mostrar realmente para eles isso, essa frente social. A gente já tem um apoio do Ezequiel, da capelania, da faculdade, né? Da FUNVIC, que ele, na Páscoa, ele vai lá, leva alguns chocolates para a gente, já tem esse apoio deles meio por fora. Outra pessoa também é extraordinária. Vocês estão batendo no endereço certinho. Agora, quantas crianças são atendidas hoje no projeto? Hoje, no projeto, inscritos, deve ter cerca de uns... de 180 a 210, mais ou menos, inscritos. Aí, na média de treino, porque sempre tem as fotos e tudo, é na média aí de uns 70 a 100 garotos. E vocês cuidam, por exemplo, do Pereba mais bom de nota? Sim, a gente. Não sofrer bullying daqueles que são mais destros na prática do esporte. É, a gente está sempre ali mostrando para eles que todo mundo melhora, né? Porque, às vezes, o Pereba no futebol é o craque lá no reforço. Então, aí, aquele que é o craque no futebol precisa de ajuda do outro. É o nerdinho, né? É nerd lá e está lá, mas na bola o caboclo é ruim demais. Aí, eu sofria o bullying, né? Tinha que ser o dono da bola para poder jogar. Na minha época... Para poder jogar. Hoje não, hoje a coisa está... Hoje é diferente, né? O interessante desse projeto é que ele sempre teve no meu coração, sempre foi um sonho meu, um sonho do professor, que é meu amigo de infância, o Anderson. E eu achava que, para isso, eu teria que ganhar muito dinheiro. Como fui ex-atleta, joguei até fora do país, eu achei que eu tinha que virar um milionário para fazer um projeto desse. E não. Na verdade, eu vim embora, parei com o futebol, e eu não precisei ganhar milhões, né? Uma vez eu vi um depoimento do Cafu, que ele tem uma fundação Cafu, que hoje é a maior fundação na questão de futebol no Brasil, e ele atende 80 crianças. Eu falei, caramba, velho, eu estou atendendo mais de quase 200, sem dinheiro. Então, hoje eu vejo para quem tem desejo de fazer um esporte ou fundar um projeto, você precisa de coragem, coragem e vontade, né? Olha a receita que ele está dando, para você que também tem esse sonho, essa ambição de ajudar os outros, né? É coragem, e pé na bola. Pega a bola, pega o que você tem um dom, às vezes é na arte, às vezes é na cultura. É verdade. Independente, aqui nem o projeto, a gente começou com futebol, está indo para a educação, a gente quer ir para a sustentabilidade também, para fazer oficinas, concursos profissionalizantes, as ideias são muito boas. A gente precisa realmente de empresários, pessoas que têm isso no coração e querem ajudar. Ô Jefferson Aparecido, eu quero te agradecer pela vinda, pelo bom exemplo que você está passando aí para as pessoas que estão lá em casa, e cumprimentar pelo caminho que você está trilhando aí certinho, procurando as pessoas certas para ajudar. O professor Luiz Otávio da FUNVIC, o pastor Ezequiel, realmente são pessoas extraordinárias, eu tenho certeza, não tenho procuração deles não, mas tenho certeza que vão ajudar. É, o Neto também é um rapaz que ajuda bastante a gente, é um amigo, e até indicou a gente para estar vindo aqui no programa, na questão da documentação, então, meu, a gente precisa de qualquer tipo de ajuda, a gente fala que, até um copo descartável, se você quiser doar para o projeto, a gente aceita, porque tem menino lá tomando água com a mão. Epa! Então... Vamos ajudar então. Muito obrigado, mais uma vez, pela presença e participação aqui, falando de uma obra tão importante, que é o projeto Bom na Escola, é bom de bola. Nessa edição, você viu, Taubaté promove atividades para a conscientização da importância da amamentação. Brasil registra aumento no número de academias de ginástica. A Previdência perde 56 bilhões de reais por ano com fraudes e erros. Grupos neonazistas têm atuado cada vez mais no Brasil através da internet. E estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever todas as nossas reportagens em nosso portal reportacetorial.com Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook, Instagram e o nosso canal no YouTube. Temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia e aos sábados e domingos às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é quando Jesus voltar, todo o olho verá. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho